Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Ele recebia no céu, foi da glória, honra e louvor. Adorador 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 Legenda por Sônia Ruberti